Personalidades do Estado que se destacam pelo trabalho na área social receberam a medalha Caboclo Bernardo, o herói capixaba que salvou marinheiros de um naufrágio na região de Linhares. O presidente do grupo Sim Record News, Rui Baromeu, foi um dos homenageados. A sessão solene de entrega da medalha Caboclo Bernardo aconteceu ontem à noite na Assembleia Legislativa do Espírito Santo. É um dia especial por nós estarmos homenageando e festejando essa entrega de comendas a pessoas ilustres, que também de uma forma ou de outra ajudam o nosso Estado, o nosso país. A honraria é entregue uma vez ao ano a personalidades do Estado que se destacam pela forte atuação na área social. A banda de Congo Mirim, da escola de Vila Regência, cantou em homenagem a Caboclo, que heroicamente salvou 128 homens de um naufrágio em 1887. O presidente da Rede Sim e Record News Espírito Santo, Rui Baromeu, foi um dos homenageados da noite. Me sinto honrado de receber essa honraria, com todas que eu recebi até hoje. Me sinto feliz porque naquela cidade onde o Caboclo Bernardo fez esse ato de salvamento há tantas vidas, ali também nós implantamos a Rede Sim, ali nós levamos televisão, rádio, revista, portal para aquela cidade, ajudando também na história dessa cidade. Obrigado.